Vem, aventurado aquele que teme ao Senhor E anda nos teus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos Feliz serás em ti, amém A tua mulher será como a videira, frutifera Aos manos da tua casa Os teus filhos como plantas de oliveira A roda da tua mesa Eis que assim será abençoado O homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoará Bendicião que tu verás Os bens de Jerusalém Em todos os dias da tua vida E verás os filhos de teus filhos E a paz sobre Israel Deus mesmo revelou um novo céu Deus mesmo revelou um novo céu E a nova terra Esta terra não mais existirá Esta terra não mais existirá Novo é este céu e o mar também Se desfez O Evangelista Viu a cidade do Senhor Cidade do Senhor Cidade do Senhor Que apresentava a glória do Senhor No brilho de Deus e nosso eterno Pai No brilho de Deus e nosso eterno Pai No brilho de nosso eterno Pai Redentor dos céus No brilho de nosso Pai Nosso Pai nos céus E sou uma voz muito forte Dizendo Rei de Deus Habitação Entre os homens Com seus servos Pois Deus vai habitar Vai morar Com os seus Então vereis Então vereis Então vereis Então vereis A glória divina E Deus Nos guiará Que será O vosso Pai Toda lágrima Ele limpará Toda lágrima Tadá lágrima Ele limpará Toda lágrima Ele limpará Toda a lágrima Ele limpará Toda a lágrima Ele limpará Toda a lágrima Ele limpará Se nos vossos olhos Toda a lágrima Limpará 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 Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus Aleluia!